Como é que eu vou ter que ir, mano? Oh, oh! Não! Não! Não é possível isso, velho! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Isso não, velho! Que azar, tio! Ah, ô, mano... O Goblin pegou um esquema aqui que eu tô curioso, velho. Oh! Olha isso, olha isso! Calma aí que eu vou ficar marotado aqui. Boa, Goblin! Oh, oh! Não é possível acertar. Nossa, eu tô... Meu Deus! Overpass, Bump Mine e Granada de Wall. Com todo respeito e admiração que eu tenho pelo CSGO, eu preciso admitir, rapaziada, desde que o CS2 foi lançado, o CSGO perdeu a graça pra mim. O CS2 é muito melhor. Pelo menos eu acho. Porém, uma novidade, uma experiência diferente fez com que, novamente, eu me divertisse, como nunca, jogando Counter-Strike Global Offensive. A facada voadora é vindo. Vai. Nossa, vai chegar na voadora. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 137. Apenas assistam esse vídeo, tá? Muito engraçado, tá muito legal. Tá muito louco. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cents de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Gdrop.com, link do site e do formulário na descrição. Ao invés de ter várias skins não tão legais no inventário, por que não trocá-las por uma outra muito mais interessante? Skinsmonkey.com é o maior e mais confiável site de trocas do mundo com as menores taxas do mercado. E acessando pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir até resgatar bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, escolheu, trocou, agora é só aproveitar a sua nova skin. Lucas, eu vou pensar numa estratégia, pai, tá ligado? Ó, não pode gastar tudo de início, mano. Gastar com as putas um bocado. Eu acho que vale a pena gastar um de início para pegar uma posição diferenciada e aí tá ligado, né? Eu vou testar uma aqui, ó, mas eu não vou gastar. Como a gente consegue comprar em tudo? Eu tô numa posição diferenciada aqui. Ó, eles já estão dentro do bomb, que eu já vi um safadinho. Não mesmo? Eu vou tacar a granada de... ó. Eu tô... Nossa, Lucas! Não, é o Kidder. Ou será que eu mei tu louco? Ou será que eu mei tu louco, pai? Vi um, vi um. Marotei, ria! Meu Deus, supirei! Calma aí que eu tô bem, calma aí que eu tô bem, eu achei um safadinho ali. Mano... Ai, mano, é parede divisível onde eu tô. Tem isso, gente, eu tô em cima do bomb. Relaxa. Acabou suas bombas? Tá aqui embaixo, ó. Vai subir um aqui. Não, eles estão procurando. Eu tenho uma aqui ainda. Tá, tá, sim. Eu acho que eles vão vim lá. Ó. Ó! Meu Deus, eu vou pegar uma aqui. Não tem como pegar? Foi aí. Ah, você chega lá e ainda é espalhinho, espalhinho. Mano. Ai. Ai! Não, não, toma queda não. Mano, ele vai estar num lugar muito exótico. Tá ali, tá ali, tá ali. Ó, aqui, ó. Eu vi, eu vi, eu vi. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Filha da mãe. Ah, tá aí, mano. Filha da mãe. Já era, já era. Já era, já era. Valeu, mano. Acabou, pô! Mano, pau. Que isso, gente? Mano, esse cara é maluco, velho. Aqui, ó. Só vem aqui, ó. Vou pegar aquele bomba e do fumo aqui. Vim aqui pegar um... Ai, 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 tô vendo, tô... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu fiz um... É aqui em cima do teto, Lucas. Em cima da ponte. Tá na ponte estalhada. São Paulo. Capital. Aqui. Matei um aqui também. Vou pegar a arma dele. Não. Eu pensei que ele não batia na peste do negócio! Que isso, rapaz? Tá bom aqui, ó. Boa, jogaram. Relaxa. Vai que eu vou ter que ir, mano. Oh, oh! Não! Não! Impossível isso, velho! Ah, não, mano. Mano, velho. Ah, não, mano. Isso não, velho. Que azar, tio. Ah, ô, mano. Não entendi nada. Nice. Ação de life. Mano, não tem como, né, mano? Ó, os caras já vai como? Tá? Poxa. Ó, eu tentar pegar os caras, eu vou andar aqui, velho. Tem alguém ali, ó, Lucas. Relaxa. Oh, oh, oh! Oh! Você viu? Peguei, relaxa. Oh! Alguém vai voar aqui, ó, ó. Toma. Oh! Ah! Não! Pnei, mas calate o time. É, sapão. Em cima. Oh, eu! Valeu. Vou ficar dentro do banheiro, Lucas. Ó, passando rua. Passando rua, gás. Passando rua, tira a cara, 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 bird. Bombe, bombe já. Oi, boa. Peguei uma bump mining. Ah, não. Relaxa, Lucas. Ah, mano, fiquei cego, velho. É, entendi. Que isso? Ah, não, mano. Que banque. Eu tô só me ferrando, o trem passa na frente. Mano, a banque estoura na minha cara voando. Valeu, valeu. Galera, vocês têm que, mano, valorizar. Mano, todo round vocês estão morrendo com um segundo, gente. Não, vou desculpar, não. Cego. Rapaz, o moreno tá ignorante, né, cara? Tem a cama morena. Marotei, Lucas. Marotei, Lucas. Aqui ninguém vai me achar, não. Relaxa, esse round nós ganha. Vou pegar a posição aqui, mano. B não planta, galera. Pode deixar que B não planta. Ah, não. Caminhão, levou tiro de scout. Vai lá, vai lá, vai lá, cereal. Vai lá, cereal. Ah, aqui dois bastos. Aí eu me ferrei gostoso, mano. Boa, matou o minhado. Dentro do bombi. Tá aí embaixo. Tá mesmo. Olha que safado. Ele tá te vendo, ele tá te vendo. Dá um presentinho pra ele. Ó, ele vai pular. Vou por baixo, vou ficar escondido aqui, ó. Eu vou subir e vou pegar. Vou pegar a info. Aqui, ó, aqui, ó. Achei. Tira a cara que eu pego. Ó, aqui, ó. Nossa, pensei que esse doeu, mano. Minha câmera não tava gravando, rapaziada. Acabei de ver. Foi mal. Bora, Lucas. É pau pra toda obra aqui, mano. O pessoal tá só voando, mano, mandando ver. Às vezes explode diferente, velho. Oxe, vamos esconder no mato aqui. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem um aqui em cima da ponte. Ó, ó. Ó, tá ali, tem um ali. Tô me escondendo no mato aqui, Lucas. Tem, 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 tem. Pula o mato, viu, tá? Ó, aqui, ó. Boa, matei. Acho que eu tô marotadinho. Pula o total. Ó. Eita, alguém jogou uma granada aqui. Ó, serviu de boa assistência aí. Banheiro, banheiro, banheiro. Tomou, mano. Vou pegar essa K aqui é boa. Mano, o Goblin pegou um esquema aqui que eu tô curioso, velho. Ó. Olha isso, olha isso. Toma aí que eu vou ficar marotado aqui. Boa, Goblin. Ó, ó. Não é possível acertar. Nossa, eu tô am... Meu Deus! Vou parar lá na linha amarela. Vou pegar essa informação agora. Tá ali, ó. Aqui? Uhum. Ah, como que ele veio parar aqui, velho? Ele não tá preso. Vou voltar pra A, qualquer coisa. Mano, aqui ele não tá não, Lucas. Ué? Ele foi pra aí. Aqui, ó. Achei ele. Ah, eu estou no topo do trem, velho. Ó, pistol, mano. Todo mundo joga ali antes da escada e já vai voando pra A, mano. Todo mundo, ó. Na horinha. Agov, Luquinhas, tá ligado? Vamos pra onde? Vamos pra onde? Pular pra A. Você tá surdo! Ah, e o cara tá do meu lado. Boa, boa, cereal. É... Cereal, matinal, nescau. Leitinho, matinal. É em cima do prédio. Nossa. Em cima do prédio. Tem que ir pra bala. Agora se fecha, se fecha, se fecha. Aqui ele te pega por cima. Nossa, bugou tudo pra mim? É, o mapa caiu, né? Não, se fecha, se fecha que ele vai ter que clicar. Vai no shield. Não vai devagar direto, não. Lembrando no fundo, cara. É só um, mano. Pô. Poxa, não é só um, não. São dois. Eu que brisei na noia. É, o outro tá um barra um. Isso nem te ganha. Boa, boa. Jogou muito. Alguém me viu aqui, velho. Eu vou ter que, mano, adotar a costa. Póxima. Ai. Caraca. Vou usar aquilo ali. Lucas, não se desperdiça algumas coisas. Ai. Ah. Cadê a bomba? Oita. Nossa, casa na água. Ai, caraca. Oita, ó, ó. Peguei. Relaxa, vai subir alguém aqui. Não, tem que ir de Uau. É, vou ter que... Quebrei a cara ainda. Quebrei a cara. Sultada. Ih, meu. Oh. Show aí, que doa. Relaxa. Vou mesmo, eu vou mesmo. Vou tentar. Pera, do banheiro a pé. Eu tenho aqui, tenho aqui. Calma, calma, calma. Tem banheiro, eu matei. Eu matei banheiro. Não, tem mais, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem um em cima do banheiro. Calma, calma, calma o Gov, calma o Gov. Eu tô atrás, tô naquela ponte aqui. Atrás do caminhão. Acima de você. Pulou. Pulou. Vamos aí, vamos ver. Tava aí mesmo. O ideal seria você jogar primeiro, Gov. Você tá sem vida. Bomb, bomb, bomb. Tá no smoke, tá no smoke. Peguei. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Pode vir. Ele jogou a granada. Tá no bomba, eu acho. Tá aqui, 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 tá aqui. Mano, quando que eu vou achar o cara aqui, velho? Segura, 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 segura. Vou pegar as costas pra não plantar aqui na água, mano. Ali, rio. Aí sim. Toma aí. Vamos nos noventa e quatro no B. Oh, que delícia. Socorro. Tem um cinta. Ah, mano, tinha um outro em cima, não creio. Se fecha, se fecha. Explantou pro caminhão. Valoriza aí, mano. Valoriza que aqui tem round. E se tiver round, tem jogo. Eita, boa. Ah, pula na nossa base mesmo. É muito safado. Ah, e caí numa trap, Lucas. Era minha, era aqui. Caí numa trap, Lucas. Eita, esse lugar aqui é difícil de achar, hein. Ah, tem um base TR, base TR. Ah. Ah. Boa. Ai, sim. Bom, quatorze é quatorze. Eita, e essa foi útil, hein. Oh. É assim, então? Ponte, mano, está viva. Ele é muito bom. Corri. Não. Não sei como, velho. Oh, o bomb é bem meu, velho. Calma aí, calma aí. Tem aqui atrás de mim, Gov. A ponte, ponte, ponte. Ah, não. Já era, Lucas. Aceita. Tomamos. Se o Gov ganhar esse round, ele vai ser considerado o melhor jogador da história do Counter Strike do do Offensive. Opa. Onde? Otei, por baixo aí. Onde jogou? É possível que o cara vai ganhar esse round, eu ver. Se o govrinho da ponte agora. É possível que o cara vai ganhar esse round, eu ver. Opa, você vai fazer? Não, mano, não sai daí. Se forche, se forche, se forche, se forche, se forche. Morri. Não, não, não. Ele vai puxar. Não, 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 não. Não, não, não. Calma, calma, calma. Ah, se não pegou. Ele tem que defusar, calma. Flacha. Não é possível que o gov ganhe esse round. Não, aí. Você joga muito, o gov. Ele é, mano. Cara, é Lizete. Mano, sério. Você é melhor que o Coldzera, moleque. Que que é isso, mano? GG, rapaziada, mano. Olha isso, gov. 33, 23. Trialkiller também jogou muito. Você é louco, mano. Os caras... Caramba, eu tô zica aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti